Olá, eu sou Rogério Duarte e hoje eu trouxe para vocês uma sugestão de uma receita para o Dia das Mães. Hoje nós vamos preparar um frango a Kiev, um prato muito saboroso, originário da Ucrânia, que leva o nome da capital, que é a Kiev, de sabor muito marcante e de ingredientes acessíveis. Então, para fazer este prato, nós vamos usar peito de frango, vamos acompanhar com feijões verdes, a nossa tradicional vagem, e o segredo desse prato é o recheio do frango, que depois nós vamos empanar e fritar. Então, aqui nós temos aproximadamente 100 gramas de manteiga, aqui nós temos as ervas, aqui eu piquei salsinha, tomilho e hortelã. Importante vocês entenderem que essa manteiga precisa estar no ponto de pomada. O que é isso? Ela nem muito mole e nem muito firme. Vocês podem usar a erva da preferência de vocês, tá? Se preferirem sálvia também, fica muito bom. Cebolinha, e aí fica a critério. Aqui nós temos a metade de um peito, tá? E o corte é exatamente isso. Por isso que é importante o ponto da manteiga, ela não está muito mole, senão nós vamos ter dificuldade para fazer esse recheio. Então, aqui nós já temos o nosso peito de frango, já recheado. Nós vamos temperar agora com sal e pimenta do reino. Agora nós vamos empanar. Então, nós vamos usar dois ovos. Vamos adicionar o equipamento a duas colheres de sopa de leite nos ovos. Vamos misturar e vamos empanar. Então, primeiro nós vamos passar na farinha de trigo, depois vamos passar nos ovos e depois na farinha de rosca. Então, o nosso frango já está empanado e agora nós vamos fritar por imersão, tá bom? Então, nós vamos adicionar aqui o nosso peito. Então, aqui nós já estamos quase chegando no ponto que a gente quer, né? Que o frango esteja cozido por dentro e bem douradinho por fora. Então, agora, pessoal, nós vamos saltear os nossos feijões verdes, né? A nossa tradicional vagem. Essa vagem eu deixei cozinhando durante quatro minutos em água fervente com sal, tá? E agora, nós vamos escorrer a vagem e deixar o ar térmico em água gelada, para a gente manter a coloração da vagem, ok? Nós vamos usar a própria manteiga com as ervas. Nós vamos aproveitar que vai dar um sabor ao nosso prato. Essa é a sugestão do prato que nós trazemos. Pra vocês, um dia das mães. Eu gostaria de lembrá-los da promoção do pioneiro. A promoção sempre em casa. Que vai levar dois chefes até a casa de vocês. Um desses chefes sou eu. Então, participem, porque vai ser um prazer ir até a casa de vocês. E ensinar uma receita e técnicas da cozinha. É um workshop exclusivo. E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.